Oi gente, vim aqui fazer uma receitinha que eu sei que vocês amam receitinha nesse canal, tá? Então, tá aqui um frio arretado e vamos fazer o que, gente? Nós vamos fazer uma lasanha de carne moída, eu nunca fiz. Primeira vez que eu vou fazer aqui, na primeira vez do casamento, eu nunca tinha feito lasanha de carne moída. Eu sempre faço de frango, porque eu sou apaixonada por frango, né? Mas então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes, tudo bonitinho como eu sei que vocês gostam, tá? E eu costumo não fazer aqui, mas bora lá fazer essa lasanha de carne moída aqui simples, tá, gente? Com algumas coisas que eu tenho em casa e que eu acho que você também. Já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, que vai ter muita receitinha aqui nesse canal que eu sei que vocês gostam. Mas lembrando, gente, eu não compro as coisas pra fazer receitinha, eu compro as coisas pra fazer as receitinhas de coisas que a gente vai comer aqui. Vai tomar café, vai lanchar e tal, tá? Então, assim, a gente não tá nessa condição de ficar comprando coisa pra fazer receitinha. De acordo com o que a gente come, a gente mostra aqui com vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo, me dê dicas de receita, gosto de coisa rápida, prática e fácil. Não gosto nada do trem demorado, trem 3 dias, 4 dias, eu gosto do trem papum. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui essa lasanha de carne moída. Bora lá, vou mostrar os materiais e mostrar fazendo pra vocês. Então, gente, aqui tem um quilo de carne moída, vou fazer com a metade, tá? Vou fazer com 500 gramas. Aqui tem, olha, essa lasanha aqui, guirissima, tá? Uma marca nova que eu achei aqui, mais barato também. Vou fazer com essa massa. Aqui tem meia latinha de milho, gente, com um jatinho que eu vou usar ela, mas se eu achar que é pouco, depois eu abro outra latinha que tem mais ali. Aqui tem uma cebola média, tá? Cebola média. Aqui tem dois dentes de alho. Vou pegar o molho e mostrar pra vocês. Aqui, gente, o colorau que eu sempre coloco pra ficar mais vermelhinho, porque só o molho só não fica. Aqui tá o molho que eu uso, né? Que eu sempre gosto, molho de tomate refogado, que é maravilhoso. Pra ajudar e ficar mais gostoso, eu pedi pro meu marido comprar dois tomates, só pra ficar mais cremosinho, tá? Aqui está a parte mais cara da lasanha, né, gente? Ó, deu seis e oito. Com certeza o presunto, o apresuntado deu seis reais. E a mussarela deu oito. Comprei 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela. Vocês sabem como é que esse trem tá caro, né, gente? Tá aqui, ó, a mussarela e aqui tá o presunto. Bom, gente, as minhas receitas, vocês sabem, eu não tenho frufru, não. Eu sou o mais prática possível, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu faço lasanha sem cozinhar o macarrão. Eu já jogo o molho bem quente nele, que dá uma pré-cozida e depois eu jogo pro forne-aço. Eu vou usar essa vasilha aqui, ó, de vidro, tá? Retangular. Essa panela que é a única que eu tenho, que é a minha pipoqueira, que eu faço as coisas nela, que eu tenho que comprar panela. Vou fazer o molho aqui, tá? É isso daí, gente. Agora eu vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Gente, tem mais coisa em casa? Coloca mais coisa, tá? Como eu só tenho isso, eu vou colocar só isso daqui, tá? Se tiver cheiro verde, cebolinha de folha, coentro, salsa, eu não tenho e não falei pro meu marido comprar. E aí, vamos com isso aqui mesmo e vai ficar bom. Aí, gente, o tempero é lógico, sal ou tempero pronto. Se tiver, se tiver, você coloca, tá? Eu vou usar o sal branco mesmo, normal. Então, agora, bora lá pra gente poder fazer o nosso molho e montar a nossa lasanha de carne moída. Bora lá, gente, colocar agora, preparar aí o nosso molho, né? Coloquei um pouco de óleo, coloquei o coloral e, gente, aí eu coloquei um pouco mais. Eu esqueci de colocar o alho, tá? Eu acabo colocando o alho depois, mas coloque o alho agora. E coloquei aí a cebola, tá picadinha. Aí, gente, é só fazer tradicionalmente, né? Você vai olhando aí de acordo com a quantidade que você vai querer fazer. E a gente vai colocar a nossa carne moída. Aí tem 500 gramas de carne moída. Aí você vai mexer bastante até ela dar uma douradinha, né? Pra ela não ficar crua. Olha como é que ela fica. Solta um pouquinho de água, tá? Aí tá os tomates, os dois tomates. Meia latinha de milho verde. E aí, gente, o que você tiver, você coloca. Se tiver coentro, salsa, cebola de folha, eu não tinha. Coloquei o molho e a mesma medida de água. Porque eu quero que fique, assim, com bastante calda, bem quente. Pra poder molhar bem mesmo o nosso macarrão. Coloquei o meu tempero. Depois coloquei o alho, que eu tinha esquecido aquela hora. Mas coloque naquele início. Mas ficou bom e ficou gostoso. Vai ficar bem fervendo assim, gente. Aí vamos começar a montar a nossa lasanha, tá? Aí eu coloco aí uma primeira parte pra dar uma molhadinha no nosso macarrão. Eu não cozinho o macarrão, tá? Eu já faço com ele cru. Depois que eu aprendi isso, nunca mais eu cozinhei. Gente, é um trabalhão. Tem que ficar vendo o ponto. Olha, aí você coloca esse molho bem quente, tá? Fiz uma camada, né? Desse molho maravilhoso. E vamos aí com presunto e mussarela, tá? Vai cobrindo com presunto e mussarela. Que é maravilhoso, né, gente? Quem não ama um presuntinho, é uma mussarela. Cobre aí, gente. Aí bora lá continuar de novo a etapa da nossa lasanha. Colocando o macarrão, tá? Cobre bem cobridinho aí. Depois você quebra uns pedacinhos e tal. E mais uma camada bem generosa do nosso molho aí de carne moída. Primeira vez que eu faço aqui em casa e no canal também lasanha de carne moída. Sempre faço de peito de frango, tá? Aí, olha, cobri. Eu comprei 200 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto, tá? Meu marido comprou. Presunto ou apresuntado? Aí vai de acordo com o seu gosto, com o seu dinheiro também. Cobri aí, gente. Aí volta mais uma camada de macarrão e eu vou fechar com o molho, tá? Aí tudo depende também do tamanho da sua vasilha. Aí eu vou colocar o restante do molho e o resto que sobrou de presunto e mussarela eu coloco por cima. Aí nós vamos para o nosso forno. Eu deixei pré-aquecendo durante 10 minutos. Deixe seu forno pré-aquecido. E eu deixei 15 minutinhos só, gente. Porque como o macarrão tá bem molhadinho aí e esse molho tá bem quente, ele já deu uma pré-cozida, né? E o resto é tudo pronto já. Porque no caso é mais, é só derreter mesmo o presunto e a mussarela. E cozinhar, na verdade, né? O nosso macarrão, tá? Aí eu vou colocar no forno. Vou deixar uns 15 minutinhos. Você vai dando uma olhadinha, né? Vamos ver como é que tá a temperatura do seu forno. Coloco aí, gente. É só partir para o abraço e esperar, tá? Depois eu fiz um arroz em branco. Comemos com arroz. E aí, gente? Ficou essa delícia. Ficou maravilhoso. Eu amei. Meu marido amou. Já acabou. Não tem nada aqui mais. Não sobrou nem para o cachorro. E tá aí essa delícia, tá, gente? Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar. Se inscrever. Compartilhar os vídeos aqui do canal. Vai ter muita receitinha que eu sei que vocês gostam, tá? Dentre outros conteúdos que eu também gosto. É isso daí, gente. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.